Música Superior Tribunal de Justiça entende que vínculo afetivo justifica a flexibilização de norma que determina a diferença de idade mínima entre adotante e adotado. Fui primeiro com o pessoal da Vara da Infância, a Isabela não sabia. Fui umas duas ou três vezes lá visitar e ela não sabia. Cheguei, ela estava brincando com as crianças no parquinho, com outras meninas, eu chamei, pedi para ela vir, minha amiga foi passear com outras crianças, ela veio, sentamos e ficamos ali e ela olhou para mim e perguntou se eu era a mãe dela. Eu perguntei se você queria ser minha mãe. Foi assim que a Zita se tornou mãe da Isabela, quando ela tinha quatro anos de idade. E a relação que foi sendo construída entre as duas durante o processo de adoção fez muita diferença. A gente vai criando um vínculo, né? Porque a minha mãe ia lá todo dia ver como é que eu estava e daí nesse dia ela começou a cuidar de mim, chamou minhas amigas, passou o protetor solar em mim, conversou. Então meio que eu já fui raciocinando, eu era já espertinha, sabe? E daí eu já fui direto. E também tinha isso, né? De eu gostar muito dela, já tinha me enturmado com ela. Nem todas as crianças vão ser assim, já de primeira. Às vezes vão dar um pouco mais de trabalho, outras não. Então eu já fui me jogando. Um caso no Rio Grande do Sul envolvendo a adoção e a priorização do vínculo afetivo chegou até a Justiça. Um homem fez o pedido de adoção da enteada. O pai biológico da menina morreu quando ela era muito nova e eles não tiveram contato. Já com o padrasto, houve convivência por mais de 30 anos e, segundo ele, a adoção seria uma consequência natural dessa relação. Mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul extinguiu o processo, por considerar que o caso descumpria uma exigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina que o adotante seja 16 anos mais velho que o adotado, como explica essa advogada. Existe uma diferença de idade prevista no Estatuto da Criança e Adolescente, que é a idade de 16 anos. Porque entende-se que a formação de uma família dos pais para com seus filhos, essa idade de 16 anos seria uma idade considerada natural. Então é isso que a gente tem no Estatuto da Criança e Adolescente. O homem recorreu ao STJ alegando a relação socioafetiva entre ele e a adotanda e sustentou que isso justificaria a flexibilização da norma. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, explicou que a adoção pressupõe a maturidade emocional para assumir uma família e que isso deve ser avaliado caso a caso. O relator destacou ainda que, na situação analisada, a relação filial prevalece há mais de 30 anos e o tempo para completar a diferença de idade mínima exigida é de apenas 3 meses. Os ministros da terceira turma decidiram por flexibilizar a norma e autorizar a adoção, entendendo que a afetividade deve ser resguardada.